A solicitação do vereador Clécio Alves é de que o nome seja trocado para agrovia Iris Rezende Machado. A gente está aqui com alguns empresários, pessoas que trabalham também a Nina Velida Castelo Branco e que, claro, não concordam com essa mudança. Eu vou conversar aqui com o Ricardo, só um minutinho por favor da sua atenção, com relação a essa organização que vocês fizeram aqui. Por que vocês não concordam? Vamos explicar para o pessoal de casa de que forma isso poderia atrapalhar vocês. Bom dia. Bom dia. Primeiro que o vereador não perguntou a ninguém na Castelo Branco se há interesse ou não por uma mudança. Todo comércio, ele tem, toda empresa, ele tem toda a documentação feita através de documentos na esfera federal, estadual, municipal, junta comercial, cartórios. E tudo precisa ser trocado quando há uma mudança. Isso acarreta uma despesa enorme, uma trabalheira e uma demora enorme e isso é altamente prejudicial a qualquer tipo de empresa quando acontece. Principalmente lá tem alguns segmentos que, por exemplo, a partir de um momento de documentação da mudança de endereço, o pessoal fica imediatamente impedido de trabalhar, porque ele precisa estar com a documentação em dia por exigência de fornecedores e de órgãos reguladores. Segundo, esses pontos da cidade, onde são pontos comerciais largamente conhecidos, como lá, Castelo Branco, é do comércio para a agricultura e pecuária. Aqui pertinho nós temos a 44 para o vestiário e nós temos vários outros locais na cidade que são comércios específicos, conhecidos de determinado segmento. Eles perdem a referência quando se muda o nome. Se mudar o nome da 44, como da Castelo Branco, quem é que vai saber depois onde é que fica o comércio vestuário da Iris Resende? Perde e esses compradores, em vez de virem para Goiás, vão comprar lá em outros estados, onde eles já sabem onde encontrar as coisas. Nós vamos ficar procurando aqui se a Iris Resende é 44. Bom, já aconteceu uma primeira votação, hoje é a segunda votação, vocês estão aqui para quê? Para pedir que essa votação não aconteça ou para se manifestar no momento em que for pedida a palavra ou que vocês estiverem em volta? Nós estamos aqui falando com os vereadores, pedindo para que eles votem contra esta mudança. E até aqueles que querem homenagear Iris Resende com grandeza, como nós também queremos, que eles votem em outros projetos que existem aqui na casa para homenageá-los de outras formas que não causem transtornos a tanta gente como é o caso nosso. Há uma sugestão de que vocês teriam cinco anos para se adaptar, para fazer essas mudanças, enfim. Mesmo assim, não convém. Não, não convém, porque a perda é do nosso ponto comercial, isso não resolve, né? Nós precisamos manter isso daí, né? É importante isso aí e a gente quer deixar claro aos vereadores que a nossa posição é essa, aqueles que estiverem a favor da população que votem contra esse projeto. Quem tiver disposto a ficar com um único, pessoa que não consultou ninguém, que fique do outro lado e não está a favor da população, está contra. Excelente, obrigado, viu Ricardo, pela entrevista, Nayara.